Fala rapaziada, tudo certo? Rian aqui, cachorro 1337, dog, me chamem como quiser. Galera, seguinte, esse vídeo aqui não vai ter edição porque o meu editor foi demitido. Mas antes que vocês me xinguem aí, antes que vocês digam que eu tomei a pior decisão do meu canal, e sim seria, fiquem tranquilos que eu demiti ele apenas hoje. Hoje ele vai descansar. Descanso merecido, tá? O cara merece. Tanto o Igor quanto o Gui. Na real, é o Igor que assumiu todo aí o canal nesse mês de dezembro porque o Gui, que é o editor principal, foi viajar, tá na Itália. Eu acho que é bom falar disso pra vocês terem noção onde hoje um editor de vídeo consegue chegar. E ele é só um exemplo de vários. Só não chega mais longe, com todo respeito, aos youtubers de CS. Mas todo mundo no geral que trabalha no meio de CS ganha muito dinheiro mesmo. O CS tem um mercado muito forte. Essa parada de skins, vocês não têm noção de como que ela movimenta o mercado. E aí você vê um youtuber de 1 milhão de inscritos ganhando muito mais do que um youtuber de 10 milhões. Consequentemente, você vê muito youtuber de 100 mil inscritos ganhando muito mais que youtuber de 1 milhão que não é de CS. Entendeu? O youtuber de 100 mil inscritos de CS ganha mais que o de 1 milhão de outro ramo. O youtuber de 10 mil... Cara, o que eu vejo de youtuber com 10 mil inscritos no CS ganhando mais de 6 mil reais por mês é incrível. E em nenhum outro nicho isso acontece, tá? Mas enfim, por que eu demiti o meu editor hoje? Eu demiti o meu editor hoje porque eu não faço mais lives. O que tem a ver? Por eu não fazer mais lives, cara, já faz muito tempo... Nossa, quase torci os dedos tudo errado aqui. Já faz muito tempo que eu não tenho um contato direto com vocês. Que eu não paro pra conversar. A vantagem de fazer live é essa. Eu me aproximo do público. Eu sou mais o Rian. Eu consigo ser mais sincero. E não que nos vídeos eu não consigo ser sincero. É que num vídeo você tem música de fundo, você tem efeito sonoro, você tem meme, ilustração. Você tem um monte de coisa que tira o foco do que eu tô falando. Cara, o nível das edições do canal é tão alto que eu já recebi vários comentários, tanto no YouTube e em mensagens no Instagram também. Tá rapaziada falando assim, mano, eu tava assistindo o seu vídeo e o que eu tava enxergando era tão uau. Uma skin 3D, uma montagem. Cara, era tão uau que eu fiquei hipnotizado naquilo. Depois de um tempo eu me liguei que eu nem tinha ouvido o que você disse. Aí eu tive que voltar o vídeo pra reescutar o que você falou. Isso é bom? É, mas por um outro lado não. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo sem edição. Esse vídeo aqui não vai ter edição. Esse vídeo aqui, hoje eu literalmente demiti o meu editor. Porque eu quero me sentir numa mesa, sentado com todos vocês. E aí nessa mesa eu quero olhar no olho de cada um e falar. Falar algo que é muito importante e que eu queria muito. Que anos atrás alguém tivesse falado pra mim. Alguém tivesse me ensinado. Porque se alguém tivesse feito isso, o tempo que eu levei pra fazer milhão, e eu não tô falando de inscritos, eu teria levado, cara, menos da metade. Como que eu sei disso? Quem eu ensinei, quem eu tive a oportunidade de colocar pra sentar do meu lado e ensinar tudo, fez de maneira muito mais rápida do que eu. Então se eu levei, vamos supor, três anos pra enriquecer, três anos pra falar que, pô, além de viver de internet, eu fiquei rico com o CS, fiquei rico criando conteúdo. Cara, o tempo que eu levei e quem eu ensinei, o Alex Filipeira, os caras levaram metade do tempo. E o Luquinhas tá no caminho. E tem outros que estão no caminho também que vocês nem sabem. As que são... Cara, não digo alunos, mas são... Puts, como que eu posso... Aprenderam comigo. É isso. Rapaziada, há três dias eu anunciei pra vocês o Vendo do CS. E aí... Eu sei que eu tô com uma espinha ruim, tá? Eu sei que eu tô com uma espinha aqui, ridícula, nojenta. Inclusive, se isso estiver te incomodando, você pode minimizar o vídeo e só me escutar. Não tem problema. Eu tenho pouca acne, mas quando aparece uma... Mano, acaba aparecendo um vulcão. Voltando pro assunto. Há três dias... Há três dias não. Nos últimos três vídeos eu anunciei pra vocês o Vendo do CS. O que que é o Vendo do CS? Vendo do CS, você vai aprender a editar do básico avançado, Photoshop, design digital. Você vai aprender tudo que eu ensinei pro Polex, Filipeira, Luquinhas. Cara, é insano, assim. São mais de oitenta aulas pra... A partir já de dois mil e vinte e quatro, a partir do dia... Nem de dois mil e vinte e quatro. A partir aqui do meio de dezembro, você já tem um preparo pra a partir de janeiro de dois mil e vinte e quatro você começar a Vendo do CS. E aí, com o tempo, o dinheiro não vai ser mais um problema pra você. Quando eu comecei a anunciar o Vendo do CS... Detalhe, eu ainda não tô vendendo, tá? Não tô vendendo e é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Eu comecei a receber vários comentários que eu entendo. Comentários do tipo... Pô, vai vender curso agora? Me decepcionei com o Rian. Ele tá vendendo curso. Esses comentários me chateiam. Porque só eu sei há quanto tempo eu tô fazendo isso. Mas eu entendo que eles têm motivo. O motivo não vem do Cachorro 137 em 5. O motivo não vem daqui. O motivo vem de lá. Os bons pagam pelos maus. Quando eu entrei nesse meio de lançamento, enfim, do mercado digital... Cara, eu reparei uma coisa que me intrigou, tá ligado? Eu reparei algo que até hoje me revolta. Eu vejo os melhores... Melhores não. Os maiores lançadores. E quando eu digo os maiores lançadores, são aqueles que mais faturaram com o lançamento. Tô falando de cara que fez uma live anunciando um curso. E, cara, nas primeiras 48 horas faturou 100 milhões de reais. 50 milhões de reais. No meio termo ali, alguns faturam aí 80 milhões de reais. E aí é engraçado. Porque antes de anunciar o curso, eles prometem muita coisa. Eles prometem a vida do cara mudar. Eles prometem resultado, dinheiro. Mas depois que vende, eles começam a se gabar muito de quanto eles faturaram. E não fiz faculdade. Eu não fiz faculdade. Mas quem faz faculdade, com certeza vai entender do que eu tô falando. Mas na escola já, eu nunca vi um professor se gabando pelo salário. Na escola, você viu um professor se gabando pelo quê? Até porque, infelizmente, eles nem podiam se gabar pelo salário, né? O Brasil é osso. Mas você não via nem o professor mais bem-sucedido se gabando por quanto ganhava. O que deixava o professor feliz? O que era orgulho pra ele falar no meio da sala? Um aluno ter passado numa federal. Um aluno ter gabaritado o Enem. Um aluno antigo que virou o CEO de uma empresa grande. Então, você percebe que, na história, bons professores se gabam pelos resultados de seus alunos. E eu me gabo pelo resultado que o Polex tem. Teve. E continua tendo. Eu me gabo pelo resultado do Felipeira. Eu me gabo pelo que eu fiz com a vida do Felipeira. Eu me gabo pelo que eu tô fazendo com a vida do Luquinhas. Saca? Só que eu não vejo esses lançadores de curso de tal, cara, se gabando ou então mostrando como que eles mudaram a vida de seus alunos. Tá ligado? Eles estão mais preocupados com quanto eles vão faturar do que quanto quem comprou o curso. Sacou? Isso me intriga. Isso me intriga. E aí, vocês podem até falar, pô, dog, então o Vivendo do César vai ser de graça. Porque você não tá preocupado. E eu realmente queria fazer isso. Ah, agora eu vou fechar o vídeo. Porque, mano, eu peguei o cara no pulo. Prestem atenção. Se eu quisesse ganhar muito dinheiro... E eu já fiz essa pesquisa, tá? Eu não tô tirando esse dado do c... Com todo respeito. Eu já fiz essa pesquisa. Se eu quisesse ganhar muito dinheiro, eu tô falando assim, papo de faturar 10 milhões de reais em... Cara, 48 horas... No máximo 72 horas... Eu venderia um curso do tipo... Como ficar rico com skins. Como ganhar skins de graça. Ou então eu poderia ir pra algo... Um pouco mais ousado. Mas que as pessoas vendem demais. Cara, imagine um cachorro 337 vendendo um grupo de sinais pro que drop. Seria falcatrua. Porque isso não existe. Mas eu ia ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Vamos na calculadora, pra vocês terem noção. Se eu vendesse um treinamento desse... Por mil reais... Eu venderia aí... Uns 10 mil. Fácil. Mil vezes 10 mil... 10 milhões de reais. Ponto. Mas não seria justo. A minha pessoa não permitiria algo desse tipo acontecer... Porque na hora de dormir a consciência ia pesar. Contudo... Eu sei o caminho pra ganhar dinheiro com o CS. Se vocês pesquisarem aí... Os três canais de CS do Brasil que mais cresceram nos últimos três meses, seis meses, nove meses... Cara, um ano e meio... E quando eu digo os canais que mais cresceram... Óbvio, são aqueles que mais ganharam inscritos. Eu, Polex e Felipeira. Tem mês que é Polex... Eu e Felipeira. Tem mês que é Felipeira... Cara, sempre nós três. Aí, se você pega e faz uma outra pesquisa... Listando ali... Os youtubers de CS mais visualizados no país... Também, nos últimos três meses, seis... Cara, pode puxar até dois anos. Você verá que o top três ali... Eu, Polex e Felipeira. Ponto. Vocês acham que é coincidência? Não é. Tem um método. Tem um caminho. E quando eu digo que tem um caminho... Eu não tô falando que o Vivendo do CS só tem que entrar... Quem quer ser um youtuber? Não. Tem gente que não se dá bem com a câmera. Tem gente que, mano... Não se sente confortável. Mas você pode ser um youtuber sem aparecer. Como existem vários no país. Vários. Alguns não... Quer dizer... Nenhum... Nenhum... Aplica algo que eu aplicaria... Que, pô... Faria completamente diferente. Lá no Vivendo do CS... Você pode ser um editor. E hoje... No mundo que vivemos... Editor não fica sem trampo, mano. Porque você não vai estar limitado... Em apenas editar pra youtubers de CS. Aprendendo a editar... Da maneira que no Vivendo do CS... Você vai aprender... Você trabalha pra qualquer canal do Brasil. Design é a mesma coisa. Dog... Eu nunca nem abri um Photoshop. Você vai aprender, cara. Fica tranquilo. Dog... Eu não tenho PC. O Vivendo do CS vai te ensinar a editar pelo celular. São mais de 80 aulas... E nós iremos atualizando tudo constantemente. Ou seja... Você nunca ficará sem conteúdo. Sei lá... Você vai zerar ali em uma semana... As primeiras 80 aulas. Vai ter mais depois. Fora que vocês vão ganhar um monte de coisa. Vão ganhar brinde. Cara... É bizarro. E por que eu tô gravando esse vídeo? Eu entendi... Que se um dia eu quiser ganhar muito dinheiro com o Vivendo do CS... Eu preciso dar um passo de cada vez. O primeiro passo é provar que isso realmente funciona. O primeiro passo é pegar os primeiros alunos... E, mano... Pegar na mão de cada um... Entrar no Discord... Cara... Dar um suporte... Guiar... Pra dar sucesso a eles. Só que depois... Eu vou pegar esses primeiros alunos... Vou colocar numa vitrine... E vou falar... Olha o que eu fiz. Se você quiser agora fazer parte disso... Se você quiser aparecer no meu canal... Se você quiser fazer parte dessa trupe... Se você quiser ter sucesso... Se você quiser aprender... Tudo que eles aprenderam... Você vai ter que pagar pelo menos 5 vezes o valor que eles pagaram. Então, esse primeiro treinamento do Vivendo do CS... Eu vou colocar o valor lá embaixo. Porque eu quero... Pegar vocês... Mas eu quero pegar uma quantidade... Pequena... E selecionada... Por isso vocês precisam correr... E entrar no grupo do WhatsApp... Eu vou abrir o carrinho dia 13... Mas antes de abrir o carrinho... Eu vou avisar lá no grupo... Pra quem realmente está interessado... E quer entrar de cabeça nisso... Pra já em 2024 mudar de vida... Não perder vaga... Pra aquela pessoa que passa aqui no canal... Uma hora ou outra... Vai comprar o curso... Mas não vai deixar de cair energia... Eu não quero que essa pessoa... Tire a vaga... De quem realmente está com tesão no bagulho... Então, entre no grupo do WhatsApp... É extremamente simples... Primeiro link da descrição... E aí você coloca aqui o seu nome... O seu melhor e-mail... Eu estou querendo dizer... O e-mail que você mais utiliza... E o WhatsApp... No grupo vai ter um formuláriozinho... Lá eu faço algumas perguntas... Que você responde em 5 minutos... E no final... Você pode tirar uma dúvida... Eu vou mandar áudios no grupo... Respondendo essas dúvidas... Eu... Não é nenhum subordinado não... Eu... Vou tirar essas dúvidas... Ainda não entrou na minha mente... Dog... Por que você está cobrando? Eu acho que você é só mais um desses daí... Deixa eu explicar... Eu vou repetir aqui... Eu vou lucrar e muito... No segundo lançamento daqui a alguns meses... Lá eu vou lucrar bastante... Porque eu terei pego todos vocês... De exemplo... De sucesso... E aí quem não entrar agora... Vai se arrepender... Vai se arrepender porque... Não terá o sucesso que os primeiros terão... Pelo menos não... Nesse primeiro lançamento... E aí no segundo eles terão que pagar... Pelo menos 5 vezes mais... Eu acho que a maioria nem vai ter grana... Pra ser bem sincero... Esse segundo lançamento vai custar acima de 3 mil... Esse primeiro... Provavelmente... Abaixo de 600... Só pra vocês terem noção... Por que você está cobrando? Por que você não faz de graça? Se realmente... Mesmo que... Uma parte ele apenas está vindo do seu coração... Galera... Eu vou ter que abdicar de muita coisa que eu já faço... Eu tenho 3 filhas... Tempo é dinheiro... Manter esse canal aqui com vídeo diário... Nesse nível... Tem um custo... Então eu vou ter que abdicar de muita coisa... Pra pôr energia aqui... Mas uma coisa eu garanto... Quem não entrar... Vai se arrepender... Mano... Tem um tipo de arrependimento que dói... Ninguém dói... Por algo que tentou... E não deu certo... Então... Numa festa... Você não se arrepende por ter ido numa mina ali da ideia... E ter tomado um fora... Você não se arrepende... O que você se arrepende... É ir pra casa... E ficar pensando... Mano... E se eu tivesse... Ido... Até a mina da ideia? Poderia ter tomado não... Mas eu poderia ter tomado um sim... Agora eu poderia estar num motel... Então o arrependimento que dói é esse... É do que você deixou de fazer... Quando você vê ainda... Quem fez lá em cima... Mano... Aí dói mais ainda... Então não deixem passar essa oportunidade... Eu... Se estivesse na posição de você... Não deixaria passar essa oportunidade... Outra coisa... Cara... Eu tô pra falar isso há muito tempo... Eu falo isso constantemente com os meus amigos... E... E é uma parada louca... Eu entrei nesse mundo do CS... Lá em final de 2016... Começo de 2017... Quando o jogo já tinha aí... Seus 5 anos... O jogo é de 2012... Mesmo assim... Eu construí o que eu construí... O CS acabou agora... Aos 11 anos de idade... Chegou o CS2... Vocês já pararam pra pensar... Que agora no lançamento do CS2... É como se a gente estivesse voltando no tempo... Tendo a oportunidade... De começar ali o Império... De começar um canal... De começar uma vida... No CSGO... Cara... Resetou... Voltamos 11 anos atrás... Estamos em 2012... Eu queria ter começado em 2012... Eu comecei em 2016... E mano... Sei que deu certo... Sei que deu bom... Mas eu sei também que... Com o conhecimento que eu tenho hoje... Em 2012... Cara... Mano... Eu não consigo nem imaginar... Quanto dinheiro eu teria... É assim... Acima de 70 milhões... Fácil... Fácil... E eu nem tô falando do tipo... Mano... Ia comprar um monte de AI by Power... Não... Tô falando de criar conteúdo... E conseguir monetizar isso... Do Vivendo do CS... Sairão os próximos maiores... Youtubers de CS do Brasil... Cara... Não vou citar nomes... Mas analisem... Os Youtubers de CS... De 5 anos pra cá... Tem dado uma renovada... Quem se mantém em alta... Eu, Felipe Eripolex... Na real... Eu... Felipe Eripolex... Chegaram depois... Essa renovação... Ela acontece... E os próximos virão daqui... Eu garanto isso pra vocês... Queiram fazer parte... Dessa próxima leva... Comigo é o caminho mais fácil... Se não... O único caminho... Fechou? Mano... Vou piratear o curso... Eu vou esperar meu amigo... Comprar... Alguém comprar e jogar na net... Cara... Primeiro... Que quem fizer isso... Vai tomar processo... Segundo... Você pode ter as aulas... Mas você só vai ter o suporte... Você... Só será selecionado... Pra entrar no Discord comigo... E a gente trocar uma ideia... Se você for... Um dos compradores... Fora aqui rapaziada... Eu não tô apenas... Repito... Eu não tô vendendo aulas... Que vocês vão ter ali... Pra tipo... Mano... Aprender... Praticar... E depois vocês estarão abandonados... O... Vivendo César... É uma comunidade... Onde... Eu já falei isso no último vídeo... Os melhores alunos... Serão recompensados... E quando eu digo... Os melhores alunos... Eu não estou falando apenas... Aqueles que alcançarem... Os melhores resultados... Eu tô falando dos mais esforçados também... Eu vou estar acompanhando tudo... Vão ganhar skins... Cara... De tempo em tempo... Eu vou estar... Liberando e dando pra vocês... Packs... Dando... Packs... De edição... Packs que facilitam... Enfim... A vida... Que normalmente as pessoas cobram... De 40... A 90 reais... Por aí... Vai ser uma parada insana... Confia em mim... Tô tentando lembrar... Se tem mais alguma coisa... Cara... O que eu quero falar... Acho que não... É entre lá no grupo... E tirem as dúvidas... Fechou? E amanhã... Eu já volto com uns vídeos... Full editados... E aí... Pra quem gosta de edição... E quer aprender... A fazer essas... Hiper edições do canal... Edições que eu mostrei... No começo do vídeo... Lá vocês irão aprender também... Cara... Tá muito... Tá muito fera... Eu tô gravando esse vídeo... Pra você garantir a sua vaga... Porque quando eu abrir o carrinho... Cara... Vai acabar rápido... E eu... Eu não queria... Mas eu vou ter dó de quem perder a oportunidade... E depois ficar comentando... Pedindo pra eu abrir o carrinho de novo... Aí quando eu abrir o preço vai estar... Quase que inacessível... Então aproveitem essa primeira oportunidade... Fechou? É isso rapaziada... Tamo junto... Valeu... Cara... Tem novidade do Sparkles... Tá... Eu e o Sparkles... Tamo conversando... Vai acontecer algo épico... Que ninguém esperava... Acho que amanhã... Caraca... Acho que o vídeo de amanhã... É sobre isso... Falei pra caramba... Não é breja... Tá... É água tônica... Então fiquem ligados... Que amanhã a gente fala sobre... É nóis rapaziada... É nóis rapaziada... É nóis rapaziada...